A Lua vai dançar no céu Ilumina do palco e a vida Saraguá em dançar Mas o tempo é o mundo No céu, no ar Mas o tempo é o mundo No céu, no céu, no céu Dançar, dançar, dançar Dançar, 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 dançar Dançar, dançar, dançar A cidade quente pelo céu Aqui e ser feliz A cidade quente pelo céu No céu, no céu, no céu E não ser feliz No céu, no céu, no céu A cidade quente pelo céu Aqui ser feliz